Fala galera beleza sejam todos bem vindos para mais um conteúdo aqui do canal hoje eu vou fazer uma dica rápida para vocês da novidade que o WhatsApp lançou que é os administradores tem como apagar a mensagem dos participantes exatamente administradores de grupos no WhatsApp beleza E aí eu estou aqui em cima da mensagem eu vou clicar e segurar né e aqui apareceu a tela de reações eu vou voltar aqui ó e pronto estou com a mensagem selecionada eu vou aqui em apagar apagar aí vai perguntar deseja apagar a mensagem de aí vai dizer o que é aí vai até apagar para todos aí vai dizer por ser a de mim você apagará a mensagem de aí vai dizer para todos todos vão ver aí você vai fazer o que aí você vai apagar para todos clica e pronto pagou então é basicamente isso que eu queria trazer para vocês se gostaram já deixa seu like se inscreva no canal compartilha o vídeo e ativa notificação grande um grande abraço tchau tchau